Amplificador MB-4 para teste Fórmula FX 4.50 4 canais Conectar uma fonte de energia Aqui, posicionamento de 12V, no caso aqui da regulada através desse trim-port para 13,5V. Aqui a entrada da rede elétrica, neutro, fase, aterramento, não vai ser usado no momento. Três saídas negativas, três saídas positivas. Conectar o polo positivo do amplificador. 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 Positivo. Conectar o polo positivo do amplificador. Conectar o polo positivo do amplificador. E para a fonte geradora de som, usar esse MP5, aqui um positivo e negativo para bateria e um fio remote, ou fio da antena elétrica, pode ser chamado assim, para acionar o amplificador, com duas saídas RCA, fio o remoto, ligado na entrada remoto Esse módulo tem a opção de ligar dois ou quatro cabo RCA, no caso aqui eu vou deixar chaveado na posição dois canais e ligar dois RCA Quando a posição está em dois canais, ele joga nos quatro canais, as duas entradas da RCA, esquerda e direita Conexão no amplificador, amplificador no aparelho E a conexão dos alto falantes I'm gonna toss ca 1,2,3,4,4,3,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,6,5,5,5,6,5,6,6,5,5,6,6,6,7,6,7,7,7,7,6,7,7,7,7,8,7,8,7,8. E a conexão E a conexão é negativo positivo negativo mais escuro positivo mais para o há quatro falantes nas quatro saídas ae 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.